Música Bom, você pode estar me apoiando na loja do Rocket League ou do Fortnite, beleza? O meu código de apoiador é CyberDrakoff e é isso, tamo junto! Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, nesse vídeo eu vou estar explicando pra vocês como eu faço um reset e tá passando algumas dicas, tá? Da minha visão, que tipo de training pack eu uso, qual é o conceito básico na minha visão, né? Pra tu estar realizando um reset da hora. Bom, primeiramente eu vou estar deixando aí no card o vídeo tutorial de wall drag, tá? Eu acho muito importante tu saber fazer wall drag ou saber pelo menos a teoria base do wall drag, né? Que é basicamente carregar e como tu levar a bola pro ar. Porque o reset é nada mais nada menos do que você juntar o reset com o wall drag. Porque provavelmente tu vai usar o reset num wall drag, né? É claro que tem diversas situações, mas num geral o pessoal usa mais no wall drag, beleza? Então vai estar aí na descrição ou aí no card, tá? É só tu estar clicando aí, eu recomendo tu ver o vídeo primeiro e depois tu volta pra esse aqui, tá? E bora lá então, eu vou entrar aqui no modo treino, né? E vou explicar pra vocês certinho como eu faço o reset. Bom, beleza. Eu tô aqui no free play, tá? Eu vou explicar rapidamente o que é um reset pra quem não sabe. Reset é basicamente tu tocar as quatro rodas na bola enquanto você tá no ar, né? Isso vai gerar um reset de flip, né? É como se eu fosse aqui no teto, por exemplo, e encostar essas quatro rodas. Vocês vão ver que eu vou poder andar o mapa todo e eu vou ter um flip. Aqui nesse momento eu tenho uma carga de flip, ó. Se eu flipar eu consigo. O reset é basicamente isso. Só que obviamente tu vai estar usando na bola, né? Se tu chegar aqui na bola, por exemplo, e encostar as quatro rodas, aqui eu já tenho uma carga de flip também. Eu consigo flipar em qualquer hora que eu quiser, a não ser que eu toque no chão, obviamente, né? E bom, o flip reset é basicamente isso, né? Geralmente é aplicado num wall drag, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. É basicamente isso aqui, ó. Entendeu? É basicamente tu tocar as quatro rodas embaixo ou em cima ou em qualquer lugar que tu quiser na bola e tá fazendo o flip reset, tá? Pra tu tá dando mais um flip na bola. Bom, beleza. O training pack vai estar aí na descrição, beleza? E basicamente vai ser esse mapa aqui, tá? A primeira coisa que a gente vai ter que estar fazendo é basicamente conduzir a bola numa velocidade não tão rápida, mas não tão lenta e tá batendo. Beleza? Numa altura mais ou menos assim. Bom, a segunda coisa que a gente vai ter que estar fazendo é estar conduzindo o carro de ponta cabeça, tá? Tenha em mente que tem que ser de ponta cabeça, porque o reset tem que ser de baixo pra cima. Se tu acabar vindo de cima pra baixo, tu vai acabar fazendo um flip meio torto e tu não vai conseguir acabar acertando a bola. Vai ser um pouco mais difícil pra te acertar a bola. Então, vem de baixo pra cima, beleza? Quando tu estiver chegando perto da bola e na hora que tu for pegar o reset, não busta... Tu vai ter que fazer esse movimento aqui, ó. Pular e jogar pra cima, entendeu? Digamos que a bola esteja aqui em cima de mim. Eu vou pular, pular, bustar, paro de bustar e eu faço um movimento pra encaixar as rodas. Esse movimento pra encaixar as rodas não é recomendado que tu buste, porque senão tu vai acabar batendo na bola, né? Mas é óbvio que com o tempo, quando tu vai fazendo reset, tu vai pegando o timing. Então, vai ter situações que se tu não bustar pra entrar muito rápido, tu não vai acabar pegando reset, né? Mas, no começo, eu não aconselho, beleza? O que eu aconselho é, levou a parede, bateu, vira o carro e para de bustar quando estiver chegando perto da bola, tá? Pra estar pegando o reset. É óbvio que tu vai ter que fazer isso virando pro gol, né? Tu não vai fazer que nem eu tô fazendo aqui. Só tô mostrando pra vocês mesmo. Mas, tu vai querer acertar o gol. Então, tenha em mente de jogar a bola pro gol, tá? Joga a bola pro gol e aplica essa mesma teoria, tá? Tu vai ter que tá... Antes de tu encostar na bola, tu vai parar de bustar e vai fazer o movimento jogando as quatro rodas pra bola, beleza? Basicamente, é um movimento assim, ó. Tu vai bustar e vai parar de bustar e vai fazer o movimento. Bustar, parar de bustar e vai fazer o movimento. É claro que isso aqui leva muita prática, tá? Isso aqui não é algo rápido pra se aprender, beleza? E aí depois você vai poder tá aplicando o reset em diversas situações. Mas a principal que eu aconselho tu tá treinando primeiramente é no all drag. Bom, e por último, uma dica que eu tenho pra quem tiver com dificuldade pra tá entrando e encaixando as quatro rodas no reset, tá? É vir aqui no free play mesmo e ficar fazendo esse movimento aqui, tá? Ou movimento na direção que você achar melhor, tá? Pra tu tá encaixando as quatro rodas, tá? Treinar isso aqui. Bustar, parar de bustar e encaixar, tá? Porque se tu fizer isso aqui bustando, tá vendo? Ele dá uma balançada muito alta e geralmente acaba tendo... Tu acaba batendo na bola e jogando ela, impulsionando ela. E não é isso que a gente quer. A gente quer pegar o reset, beleza? Quem tiver com dificuldade também de tá conduzindo a bola, né? Saindo da parede. Lembrando que quando for sair, tu tem que usar o rolamento aéreo, tá? O rolamento aéreo pra qualquer lado que tu quiser. Ou o rolamento aéreo normal mesmo. Fica a critério. Mas se tu tiver com muita dificuldade pra tá controlando o carro, o que eu te aconselho é vir aqui no freeplay também e ficar controlando o carro de ponta cabeça aqui mesmo, tá? Fica controlando ele de um lado pro outro do campo, tá? Faz uma linha de treino que tu não seja muito difícil, mas que com o tempo tu vai dificultando, né? Por exemplo, vai de uma ponta a outra, assim, por exemplo. Beleza, aí tu conseguiu. Aí tu vai dando uma dificuldadezinha. Vai, sei lá, vai fazendo um zigue-zague. Só pra tu ter uma memória muscular de como o carro se comporta de ponta cabeça, né? Porque ele fica diferente. Ele não é como tu estivesse controlando o carro normal, né? Bom, mas esse foi o vídeo. Espero ter ajudado vocês, tá? Não esqueça de comentar algum vídeo que tu queira que eu traga aqui no canal, algum tutorial. Não esqueça de ler a descrição também, de me seguir lá na Twitch. Eu faço live todo dia. E, bom, nesse sábado que vem, agora dia 26, provavelmente eu vou estar fazendo um campeonato 1v1, tá? Valendo 500 créditos. Eu ainda estou vendo certinho a premiação, se eu vou aumentar ou se eu vou diminuir. Mas meu Discord vai estar aí embaixo. Lá tem uma aba pra torneio. Provavelmente eu vou soltar lá. Como eu sempre solto todos os campeonatos que eu faço. Quem quiser estar participando, fica de olho, tá? Vai ser um dos primeiros links aí da descrição do meu Discord. Mas, enfim, é isso. Tamo junto, valeu e até mais. Falou. Falou.